Não, eu quero ver o que eu perdi esse aqui. Você tá muito peritário, imagina. É o que eu perdi, senhor. É o jeito que eu perdi. Eu perdi essa coisa. Eu também não perdi ela, né? Eu perdi esse aqui. Também. Já falou nada? Dá porrada, velho. Eu achei que mais tinha. Primeiro aqui. Alexandre, Fernanda, Flávia, Gustavo, Isadora, Magalhães e André. Com quem que tá? André. Não tem André? André Pico. André Pico. Lembra, lembra. Lembra, lembra. Obrigado.